Bom pessoal, nós estamos aqui no Monumento Nacional à Batalha de Chacabuco, um dos lugares mais importantes com respeito à independência do Chile. Essa rota é a rota que vem de Los Andes, vem da Argentina, o Exército Libertador com San Martín, com Bernardo Higgins e vão em direção ao sul. Obviamente a gente vai ter uma série de batalhas importantes durante essa questão da independência do Chile. Nós estamos na rota para Portilho, é uma região muito bonita, com muita história e é muito interessante a gente ir entendendo conforme esse país foi construído, conforme foi fundado como nação. A gente tem aí um momento bastante interessante para poder mostrar e falar um pouco sobre essa história do país tão interessante e esse monumento a Chacabuco foi mandado construir por Bernardo Higgins, mas olha, o negócio demorou mais de 100 anos para ser efetivamente construído. Eles acabaram construindo dia 12 de fevereiro e praticamente 130, 140 anos depois da ordem de Bernardo Higgins para mandar construir. E tem toda uma simbologia com respeito a essa questão dessa independência, da batalha, a espada do Higgins e todo o que significa o Exército Libertador que foi construído aí com tantas forças de gente anônima e gente importante. E é isso aí, a gente vai entender e se aprofundar um pouco sobre essa questão da história do Chile e mostrar para vocês essa região indo em direção à Portilho. Até mais, valeu! A Batalha de Chacabuco, que foi uma batalha bastante importante, como a gente está conversando com vocês. A gente tem alguns morros ao redor, que esses serros foram fundamentais para a estratégia militar de São Martim e Bernardo Higgins contra o Exército Espanhol. Quando a gente vem visitar esse monumento, vocês podem observar, tem alguns acessos aí, aqui por esse setor e pelo lado de lá, e eles têm uma projeção através dos próprios morros contando a história do lugar. Então é muito fácil de vocês visitarem, de conhecerem, de entenderem e é gostoso, e o lugar está super bonito, bem montado, a entrada do lugar é gratuita e é gostoso a gente conhecer esse lugar de uma maneira relaxada, tranquila e entendendo um pouquinho essa história do que foi essa independência do Chile tão interessante. Aí galera, olha só esse caminho, curvas e mais curvas. Nós estamos na curva 17, daqui a gente vê, hoje não tem tanta neve, a gente vê neve nas montanhas ao redor, a gente está quase chegando em Portilho, falta bem pouquinho, o caminho está muito bonito, tem muito movimento de caminhão para todo lado, enfim, é bem coisa de fronteira mesmo. E é espetacular a paisagem, assim, montanha plena, cordilheira plena, é muito legal. Bom, aí pessoal, nós estamos chegando na Laguna Inca, nós estamos em Portilho, aqui a gente vê no fundo do hotel de Portilho, a base onde o pessoal vem esquiar, esse é um dos centros de esqui mais importantes do Chile, essa região é muito importante inclusive para o exército do Chile fazer treinamento, às vezes tem alguns exercícios militares que são feitos inclusive com outros exércitos de outros países e a gente vai mostrar para vocês agora esse lugar que está Laguna Inca que é precioso, precioso, precioso. É muito interessante porque a gente vê o de gelo da cordilheira ao redor e essa água se acumula e a gente vê então a formação dessa lagoa que eles chamam de Laguna Inca. Existem algumas lendas, a gente vai falando sobre isso um pouquinho também, ainda está fechado o centro de esqui por enquanto, mas a gente já pode observar que o pessoal já começou a chegar e aproveitar esse lugar e curtir a neve e brincar um pouquinho. Olha, ali a gente já pode ver no fundo os setores que estão as pistas, né? Inclusive tem vários andariveres como aqueles teleféricos para o pessoal descer, subir depois da descida do esqui, né? A Laguna Inca tem uma história muito bonita de amor. Unni, Yunqui e Coralê são os personagens principais dessa história. Ele era um chefe inca importante, ela é uma princesa e no dia do casamento acontece um acidente e ele desesperado com a morte da sua amada acaba entregando seu corpo a esse lugar maravilhoso e os olhos cor esmeralda refletem hoje nessa lagoa. Dizem na lenda que em alguns momentos se escuta os lamentos desse príncipe, desse chefe incaico e imaginem que interessante que é conhecer esse lugar com essa história bonita de amor. E aqui em cima fica o Hotel Portilho, bem de frente com a Laguna Inca. Esse lugar que entrega toda essa mágica, que entregam os apos, que são as montanhas, o topo da montanha que entrega a água, que entrega a vida. E fica aí um pouquinho dessa cultura originária para a gente curtir e desfrutar nesse lugar lindo com essa paisagem maravilhosa. Valeu! Bom, aí nas minhas costas está o Hotel Portilho e a gente está descendo até a beira da lagoa para poder curtir um pouquinho esse lugar e mostrar para vocês essa paisagem. Olha, hoje até que não tem tanta neve. A gente coloca uma proteção nos sapatos para caminhar, para ficar mais fácil não escorregar, mas tem que tomar bastante cuidado caminhando por aqui, porque querendo ou não, onde tem gelo escorrega e não dá para perder esse lugar tão lindo e curtir e aproveitar essa paisagem maravilhosa para a gente poder mostrar para vocês. Nós vamos lá embaixo até a beira da represa e até a beira da lagoa, né? E vamos mostrar para vocês um pouquinho desse lugar lindo. Olha lá! Valeu, gente! Vamos andando aqui bem na beira da Laguna Inca. Tem algumas pessoas passeando por aqui também, muita gente do Chile, já tem alguns brasileiros por aqui se aventurando também. E a gente pode ver essa beleza e essa claridade nessa água tão transparente. Vocês sabem que a Cordilheira dos Andes tem muitos minerais e, em consequência dessa grande quantidade de minerais, a gente vê o reflexo dos minerais na montanha, na Cordilheira, e também esse reflexo da coloração da água, na verdade, tem a ver com isso, com os tipos de minerais que a gente encontra no lugar. A gente falou da lenda, isso também não deixa de ser uma coisa mágica interessante, mas se a gente observa o tipo de pedra que tem no chão, em grande quantidade, a gente vê o cobre. E o cobre, em contato com o sol, oxigena e fica com a coloração verde. Olha só, que legal! A gente vai curtindo um pouco e mostrando para vocês esse lugar maravilhoso, em plena Cordilheira dos Andes. Obrigada, gente! Muita gratidão poder mostrar para vocês esse lugar maravilhoso e falar sempre sobre o Chile, entregar essas experiências. Na verdade, é o que move a gente, fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse país, de entendê-lo cada vez mais e a gente poder entregar informação de qualidade e entregar experiências que fiquem na vida das pessoas e marquem para sempre. Esse lugar é um pouco isso, né? A gente vai curtindo e vai deixando para vocês um pouquinho dessa Lagoa Inca. E aí Amém. Amém.